Depois de muita pesquisa, finalmente chegou o momento da gente conversar sobre hipoglicemias. Eu já até tinha um vídeo aqui no meu canal sobre hipoglicemias, só que eu acho que ele ficou incompleto em relação a vários outros aspectos que seriam importantes da gente acrescentar. Então por isso eu tô tirando aquele vídeo do ar pra colocar esse, porque eu acho que esse vai ser o vídeo que vai te ajudar, tanto como pessoa diabética e hipoglicêmica, no caso, a entender como a hipoglicemia funciona, quanto também ajudar as pessoas que são cuidadoras, parceiros, amigos e tudo mais, que convivem com uma pessoa que tem quadro hipoglicêmico, e como que essas pessoas podem ajudar, especialmente quem perde a consciência e tudo mais. Então o vídeo tá bem completo. Pra você que não sabe, hipoglicemia ela é caracterizada quando os nossos níveis de glicose no sangue estão abaixo de 70mg por decilitro. Só que é importante a gente não se apegar muito nesse valor específico, porque até para valores de glicemia, a definição de hipoglicemia é individualizada. Vamos a um exemplo. Crianças tendem a ter o alvo de glicemia um pouco mais alto do que pessoas adultas. O meu alvo, por exemplo, abaixo de 70mg é hipoglicemia. Só que crianças às vezes é um pouco mais alto isso, por conta justamente do metabolismo deles ser muito acelerado, e se a glicemia chega em 70mg ela pode cair muito bruscamente, porque a absorção de insulina deles, especialmente com os hormônios da puberdade e tudo mais, acabam sendo muito diferentes. Então cada pessoa tem o seu valor mínimo e valor máximo de glicemia. Pra você saber isso, você precisa sentar com o seu endocrinologista e descobrir qual que é o seu. Então às vezes, pra mim, abaixo de 70 é uma hipoglicemia. Pra você pode ser que o seu nível muito baixo de glicemia seja abaixo de 80, abaixo de 90. Então é legal você sentar com o seu médico pra você descobrir o que é hipoglicemia pra você. Qual é o nível muito baixo pra você. Tá bom? Tá bom. Vários fatores podem ocasionar uma hipoglicemia. Pode ser ajuste inadequado de insulina, ajuste inadequado de medicação oral, porque tem diabéticos tipo 2 que só usam medicação oral e ainda assim tem risco de hipoglicemia. Pode ser algum errinho na sua alimentação que precisa ser ajustado. Pode ser ingestão de bebida alcoólica. Então existem várias coisas que podem ocasionar uma hipoglicemia. E é importante falar nesse vídeo que não só pessoas diabéticas têm hipoglicemia. Pessoas que não têm diabetes, às vezes existem pessoas que são hipoglicêmicas, que têm uma condição de saúde que a glicemia delas fica mais baixa mesmo. E pessoas que não têm absolutamente nenhum problema de saúde podem ter hipoglicemias. Então é legal que a gente fique atento a esse tipo de sintoma, a essa coisa, porque qualquer pessoa tá sujeito a ter hipoglicemia. As hipoglicemias severas e hipoglicemias não tratadas, elas podem ocasionar perda de consciência, quadros convulsivos e até mesmo a morte. Então tem que tomar cuidado. Hipoglicemia não é uma coisa que é pra gente brincar com ela, tá? Um paciente diabético sem complicações, geralmente ele tem sintomas quando a hipoglicemia tá chegando. Pessoas com hipoglicemias assintomáticas, elas precisam de um acompanhamento médico diferenciado. Então se você tá tendo hipoglicemias sem sentir nenhum desses sintomas que eu vou falar aqui, é legal que você primeiro procure o seu endocrinologista e converse com ele a respeito disso, porque não é normal você não ter sintomas. E também existem algumas outras coisas que você precisa usar pra que evite que você perca a consciência, entre em convulsão e tudo mais, tá? Sobre hipoglicemias assintomáticas, eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo somente pra falar sobre isso, porque eu queria um profissional da área da saúde pra poder falar com vocês sobre o que vocês podem sentar e conversar com os médicos de vocês, de atitudes que vocês podem tomar pra poder prevenir essas hipoglicemias assintomáticas. Então esse vídeo vai ser totalmente separado desse aqui, que são só de hipoglicemias de pessoas que têm sintomas e tudo mais, tá bom? Quais são os sintomas, os principais sintomas? É importante também lembrar vocês que cada pessoa tem um sintoma específico na hora da hipoglicemia. Eu tenho basicamente todos esses que estão aqui na lista, mas tem algumas pessoas que têm alguns e não têm outros, ou tem outros que não têm aqui nessa lista. Então é importante você entender como que o seu corpo se comporta pra você saber quando você está entrando em hipoglicemia. Então vamos lá! A gente pode sentir tremedeira, sudorese, irritabilidade, confusão mental, tontura, fraqueza nos braços e pernas, tremores, dor de cabeça, náusea, pesadelos, caso a gente está dormindo e a gente tem uma hipoglicemia dormindo, a gente tende a ter pesadelo, tristeza e muita fome. Muita fome e tem outros sintomas também que, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar com um vídeo de 20 minutos só falando sobre sintomas de hipoglicemia. Mas fome, geralmente, eu acho que é o primeiro que aparece. Fome e tremedeira são os mais comuns nas pessoas. Uma das melhores formas da gente evitar hipoglicemias é a gente fazer o monitoramento constante da nossa glicemia. Quanto mais a gente acompanha a nossa glicemia, melhor é o nosso tratamento, porque a glicemia capilar é como se fosse uma bússola que guia a gente a respeito de qual atitude que a gente pode tomar em relação àquele número. Então você precisa sentar com o seu médico pra você saber o que você precisa fazer quando cada um daqueles números estão aparecendo pra você poder ter o melhor controle da sua doença, beleza? As hipoglicemias, elas podem acontecer com qualquer pessoa, seja ela diabética ou não diabética. Só que, apesar delas serem situações comuns, elas não podem ser recorrentes. Se você tá tendo hipoglicemias toda semana, todos os dias, com muita frequência mesmo, precisa ser feito um ajuste de dose de insulina, de dose de medicação, porque o que mais causa hipoglicemia nos diabéticos é o excesso de insulina. Tem gente que diz até que é a causa principal. Agora a gente vai falar sobre o tratamento da hipoglicemia. O que a gente faz quando a gente vê o número baixo demais pra gente? A primeira coisa que você tem que saber é que você precisa ingerir carboidratos de rápida absorção, como, por exemplo, água com açúcar, suco de laranja, refrigerante, a gente pode comer balinha, a gente pode pegar aqueles sachês de glicose em gel. Por quê? Esse tipo de alimento vai, em 10 minutos, já vai subir a nossa glicemia pros níveis normais. Se a gente ficar consumindo alimentos, por exemplo, como bolo, chocolate, achocolatado e doces mais compostos, que tem, por exemplo, proteína, gordura e carboidrato junto, tudo junto, na mesma receita, a gente pode prolongar esse sintoma de hipoglicemia e comer muito mais do que a gente precisa. Por quê? Esses outros macronutrientes que existem naqueles alimentos podem retardar a absorção da glicose desses alimentos. Então o ideal é realmente a gente pegar algum carboidrato de rápida absorção, puro, que não tenha gordura, que não tenha fibra, que não tenha nada assim que possa retardar essa absorção desse carboidrato, tá beleza? É importante lembrar que a recomendação de quantidade de carboidrato também é individualizada. A média geral é de 15 a 20 gramas de carboidrato, só que cada pessoa tem a sua correção. Tem pessoas que com 15 gramas a glicemia não sobe. E tem gente como eu, por exemplo, que com 5 gramas de carboidrato a minha glicemia já sobe tranquilamente, eu não preciso comer mais nada, dependendo da situação. Então é importante que você veja com o seu médico qual é a correção ideal de quantidade de carboidrato simples pra você corrigir a sua hipoglicemia, tá? Apesar de simples, corrigir uma hipoglicemia pode virar um bicho de sete cabeças num piscar de olhos. Como eu falei pra vocês, a gente sente muita fraqueza, muita fome e a gente tem essa confusão mental que impede um pouco da gente pensar nesse momento. A gente só quer comer mesmo, e às vezes a gente entra em pânico por medo de desmaiar, de alguma coisa assim. E às vezes a gente acaba comendo mais do que deve, especialmente quando a gente não tem a nossa mão, por exemplo, um carboidrato de muito rápida absorção. Aí a gente pega um pedaço de bolo e vai comer 5, 6 pedaços de bolo até os sintomas da hipoglicemia passar. E aí a gente tem uma coisa que se chama efeito rebote, que é quando a gente come mais carboidratos do que a gente precisa pra corrigir uma hipoglicemia. E em paralelo, que o nosso corpo também fica tentando corrigir a hipoglicemia com hormônios contra reguladores, a gente tem uma hiperglicemia, que a glicemia pode chegar de 200 até 400, 500, dependendo da pessoa e dependendo da intensidade que você corrigiu a sua hipoglicemia. Então nesses momentos, o ideal mesmo, gente, é ir com frieza, tentar se controlar o máximo possível, impossível, porque eu sei que é muito difícil, eu já tive hipoglicemias, eu sei como é que é, é muito difícil da gente não entrar em pânico, da gente não se desesperar, mas é necessário, gente, porque não é saudável também a gente sair de uma glicemia muito baixa pra uma glicemia muito alta, a gente fica passando muito mal. Então, pra não causar mais mal pra você, o ideal mesmo é que você sempre ande com alguma dessas coisas que eu falei, junto com você, pra onde você for, pra caso você tenha uma hipoglicemia, você já tenha aquele alimento ali pra você consumir, sem precisar ficar caçando alguma coisa pra consumir, acabar se desesperando e tendo rebote. Nas hipoglicemias, a gente também tem um risco muito grande de perder a consciência, e por isso é importantíssimo que você, no ambiente de trabalho, na sua escola, a sua família, você fale sobre isso pra essas pessoas e que você eduque essas pessoas de como que elas podem te socorrer caso você perca a consciência, tá, gente? Eu sei que muita gente tem vergonha, tem medo de falar no trabalho que tem diabetes e que pode correr o risco de ter hipoglicemias, mas, gente, eu acho que falar sobre isso pode salvar a nossa vida. Então, nunca deixe as pessoas sem saber o que você tem, porque pode acontecer dessa pessoa, sei lá, você desmaiar e essa pessoa não saber o que fazer com você, e às vezes ela tem aquele conceito de que a pessoa desmaiou, ela tem diabetes, então eu vou aplicar insulina nela. Imagina o que pode acontecer caso você esteja desmaiado por uma hipoglicemia e alguém aplique insulina em você. Então, o legal é que você eduque essas pessoas pra como socorrer um diabético. Se você é uma pessoa que é parceiro, que é pai, que é cuidador de alguém que tem diabetes, alguém que tem hipoglicemia e quer saber como socorrer uma pessoa desacordada, eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo que eu conversei com a minha amiga Gi, que ela é enfermeira e ela me passou alguns protocolos de pessoas desmaiadas por hipoglicemias e também que entraram em quadros convulsivos por hipoglicemia, que também pode acontecer. Então, agora eu vou falar com você aí que quer ajudar alguém que está desmaiado. Primeiro de tudo, é importantíssimo que você saiba que essa pessoa, você não deve colocar absolutamente nenhum alimento sólido na boca dela, especialmente se ela estiver em convulsão. Não coloca nada sólido na boca da pessoa porque pode causar o entupimento das vias aéreas e a pessoa pode morrer por asfixia. Então, a única coisa que você pode fazer caso essa pessoa não tenha, por exemplo, uma injeção de glucagon, que é um hormônio, inclusive, que é importantíssimo caso a pessoa tenha muitos quadros de hipoglicemia e tal que não tenha sido resolvido com nenhum tipo de medicação, com nenhum tipo de ajuste, é legal ter essa injeção de glucagon, que é uma injeção de dose única que você aplica quase como se fosse aquela injeção de adrenalina, sabe, nas pessoas que estão em hipoglicemia severa, que está desmaiada lá, porque aí isso vai fazer com que ela já acorde rapidamente e ela vai conseguir voltar ao normal. Só que, se essa pessoa não tiver isso, existem algumas outras coisas que a gente pode fazer para tentar fazer com que essa pessoa recobre a consciência para a gente, aí sim, a partir do momento que ela estiver acordada, consciente, com olhos abertos, conversando, a gente pode dar alguma coisa para ela comer, para ela voltar ao normal. Você pode pegar um pouquinho de mel ou glicose em gel e passar na gengiva e por dentro da bochecha dessa pessoa. Se ela estiver em convulsão, evita colocar a mão dentro da boca dela, porque você pode se machucar e você pode machucar ela também. Então, espera o quadro convulsivo passar e aí sim você coloca esses alimentos, esse gel, esse mel, essa glicose na boca da pessoa pela gengiva e pela mucosa da bochecha. Por quê? Essas partes da nossa boca já absorvem glicose. Então, a partir do momento que a gente passa bastante glicose aqui dentro dessa área da boca, a pessoa já vai começar a ter um pouquinho de aumento nos níveis de glicose no sangue e ela vai poder recuperar a consciência. Gente, na hora que eu estava aqui editando esse vídeo, eu vi que eu tinha esquecido de falar sobre a parte da convulsão. Então, se a pessoa estiver em quadro convulsivo, a única coisa que você pode fazer é primeiro proteger um pouquinho a cabeça dela aqui, colocando alguma almofada, alguma coisa embaixo, para ela não bater a cabeça no chão. Você tem que tirar móveis de perto dessa pessoa para caso ela esteja se debatendo, ela não bata a cabeça, não bata as partes do corpo dela em móveis, em mesa e tudo mais. Afasta esses móveis. E também, se ela estiver com roupas, o ideal é que você desaperte as roupas dela, especialmente ao redor do pescoço, porque pode ser que conforme ela vai se debatendo a roupa, faça tipo um enforcamento na pessoa. É importante também não colocar nenhum objeto dentro da boca da pessoa e nem segurar a língua dela, porque tem algumas pessoas que dizem que a pessoa engole a língua e não, não tem nada disso, pelo amor de Deus, não coloca nada na boca da pessoa e só espera realmente o quadro convulsivo passar. O que é importante você saber é que é normal, depois de um quadro convulsivo, por exemplo, que é uma hipoglicemia super severa e tal, a pessoa ficar de 45 minutos a uma hora meio aérea ainda, sabe? Sem voltar 100% ao normal, vamos dizer assim, né? Que ela fica meio confusa ainda, ela fica meio zonza, ela fica meio tonta. Então, não precisa se desesperar nesse momento. Só que se ela tiver outros quadros convulsivos depois disso, o ideal mesmo é que você chame uma ambulância o mais rápido possível pra tentar socorrer essa pessoa, porque realmente é aquela hipoglicemia que tá teimando em ficar e não tá subindo. Às vezes ela aplicou insulina demais, às vezes errou um pouco a dose, e aí essa insulina ainda tá fazendo efeito e ela pode ter recobrado a consciência e a glicemia ainda estar caindo. O importante é você saber também medir a glicemia de uma pessoa que está desacordada, pra você não cometer nenhum erro em relação à super correção e tudo mais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar o link aqui na descrição de como que a gente pode medir uma glicemia. Então, a gente já pode também interpretar esses valores de acordo com o que essa pessoa passou pra você, que o endocrinologista passou pra ela, tá? Mas, se os níveis de glicose demorarem muito pra normalizar, o ideal é que você ligue pra uma ambulância e busque ajuda o mais rápido possível. Como eu falei, gente, pra finalizar esse vídeo, hipoglicemias, apesar de serem uma coisa normal, elas jamais nessa vida podem se tornar rotina. Faz muito mal pra gente ter hipoglicemias o tempo inteiro, ter hipoglicemias todos os dias. Então, a gente precisa sim buscar ajuda médica caso estejam acontecendo hipoglicemias recorrentes. Se você teve mais do que dois dias de hipoglicemia no mesmo horário, é legal que você vai no seu médico pra fazer os ajustes das suas doses de insulina, porque tem algum problema aí, sim. É extremamente importante que nesses casos você esteja muito bem amparado com a sua equipe multidisciplinar de endocrinologista, nutricionista e tudo mais, pra que você tenha um melhor tratamento e, consequentemente, uma vida mais saudável e mais feliz. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje a respeito de hipoglicemias. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar responder pra vocês. E eu vou também, caso não saiba responder pra você essa dúvida, eu vou passar pra algum endocrinologista alguma coisa pra poder responder pra você da melhor forma possível e com um amparo médico aí de alguém que é especialista no assunto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!